Hoje nós vamos falar sobre a gordura amiga do cérebro. É isso mesmo, eu sou Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia, Indústria da Saúde Brasil e vamos nós aqui pra mais um vídeo. Você sabe que o cérebro é composto, seria de 70% de gordura e uma boa parte, uma boa porcentagem da gordura que o cérebro precisa é uma gordura chamada ácido alfa-linolênico, é isso daí. Você conhece, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura importantíssima para o cérebro. Mas o ômega 3 está dividido em cerca de 3 ácidos graxos principais, que é o ácido alfa-linolênico, o DHA e o EPA, que o nome é muito complicado e eu não vou conseguir falar pra você, mas são a configuração das moléculas que compõem esse ácido graxo. O ácido alfa-linolênico está nas sementes de linhaça e ele está também na chia. Agora, pra o seu corpo obter DHA e EPA, que é um ácido graxo ômega 3 que está no cérebro, principalmente o DHA, o cérebro é rico em DHA, você precisa, por exemplo, ingerir a semente da linhaça. Essa aqui está em semente mesmo, você tem que triturar isso daqui, porque senão o seu intestino vai deixar isso aqui passar inteiro e você vai jogar fora. Você sabe que o nosso corpo, o nosso intestino, ele não consegue quebrar a celulose. Se você não quebrar, triturar essa semente, você não vai conseguir obter os benefícios dela. Mas aqui você tem o ácido alfa-linolênico, quando você ingere isso daqui, o seu corpo vai transformar esse ácido alfa-linolênico em DHA e EPA. É isso aí, isso acontece no seu corpo, no seu intestino, no seu metabolismo, ele vai fazer esse trabalho. Agora, se você quiser uma resposta mais rápida do que o que está aqui na semente, você vai ingerir óleo de peixe, porque no óleo de peixe você já tem o DHA e o EPA pronto. O seu corpo não vai precisar fazer a conversão desse ácido graxo da semente para DHA e EPA. Mas isso aqui também é muito interessante, não só por causa do ácido graxo em si. A semente da linhaça e a semente da chia é interessante porque ela é rica em fibra, tá? E fibra é muito importante para a sua microbiota intestinal. E a gente sabe que a microbiota intestinal, ela é um dos fatores primordiais para fortificar o seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico está estritamente ligado à sua microbiota intestinal. Quem tem microbiota intestinal ruim, com certeza, sem sombra de dúvida, vai ter problema imunológico. E daí pode ocasionar várias doenças, tá? Mas inclua na sua dieta sementes como a semente de linhaça, a semente de chia, alimentos fibrosos, porque isso é muito importante para a sua microbiota intestinal. A sua microbiota intestinal, ela produz uma molécula muito interessante que é o butirato, tá? E ele é muito importante para o nosso metabolismo corporal. Então faça isso. Infelizmente hoje a gente está comendo muito pouco fibra, comparando com os nossos antepassados. Seja bem-vindo ao curso de Naturopatia Clínica Avançada. A Naturopatia é um procedimento holístico e usa um conjunto de terapias visando o tratamento e também a prevenção de várias doenças. E vê o ser humano como um ser completo e não somente o seu corpo físico. O profissional naturopata sabe que os distúrbios do corpo humano podem ser externos e internos. E não está focada somente nos sintomas, como a medicina alopática. As terapias que você irá aprender nesse curso te darão uma base sólida para você diagnosticar e tratar os seus clientes, pacientes, usando apenas produtos naturais, procedimentos naturais. Nesse curso você irá aprender biologia molecular, patologia humana, dietoterapia, fitoterapia, geoterapia, aromoterapia, ozonioterapia, iridologia, gestão e empreendedorismo, biofísica quântica. Essas foram apenas algumas terapias. São mais de 24 terapias que você irá aprender nesse curso. Portanto, não perca tempo. Se você sempre sonhou em trabalhar com saúde natural, essa é a sua oportunidade. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o terapeuta naturopata, doutor João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil. E comece o quanto antes o seu curso de Naturopatia Clínica Avançada. Por que Avançada? Porque aqui nós iremos ensinar para você muitas coisas especiais que os outros cursos normais de naturopatia não ensinam para você. Por exemplo, você irá aprender gestão e empreendedorismo. Isso para você montar a sua própria clínica, saber trabalhar, saber gerenciar o seu próprio negócio. Além disso, você irá aprender a interpretar exames de laboratório. Exames, por exemplo, como hemograma, leucograma, lipidograma, exames de urina, exames para você saber como anda a saúde do seu fígado, dos seus rins, perfis hormonais e muito mais. O curso de Naturopatia Clínica Avançado está nas modalidades de extensão acadêmica e também doutorado. Principalmente para você que já é um terapeuta, está trabalhando na área das terapias naturais e quer dar um up no seu currículo acadêmico. Faça o curso na modalidade de doutorado em naturopatia e com certeza você terá ótimos resultados na sua atuação, na sua área de trabalho.